Boa tarde, Ronaldo e Renato. Vou colocar aqui a pauta para você e dar a aula de hoje. Enquanto isso, eu passo aqui no quadro para os alunos presenciais, tá? Olha, fizeram o livro aqui. Boa tarde. Boa tarde. Você está terminando há quatro dias do banheiro. Tem dois zonas. É, empurrou. Vou voltar a tirar a máscara. Puxa! Dá um termo de minhas efeitos já. Quem é isso, Renata? Passou a mãozinha. Eu tenho. Já. Gente. No PH, entra no PH, e você pesquisa. Cozinha, pesquisa na cozinha ou cozinha. Para, logo a 10, menos de 10 minutos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou fazer a primeira correção. Apenas o aluno Renato que botou para mim a foto da atividade da aula, tá? Daqui a pouquinho eu vou verificar com os alunos aqui das salas que fizeram. Enquanto isso, os alunos que estão online, postem para mim, mandem no meu WhatsApp. A senhora peça o Matheus, não é? Ele é legal, Luiz Valdez. Tá bom, Luiz Valdez? Tá bom, Luiz Valdez. 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 Tá travando muito pro senhora. Tá bom, Luiz Valdez. 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 Luiz Valdez. Tá travando muito. Apresentação. Tá bom, Luiz Valdez. 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 A gente vai ter 10 para 4 em muito tempo. Cala no Discord em Nath. O professor ia cair o... Mas pelo menos... A gente. A professora cair. Mas eu acho que deve rodar melhor que o meu celular. Ela tinha quebrado. Vamos ver. Vamos ver, porra. Inclusive, eu vou escutar aqui o som do negócio. O som. Vai. É o seguinte. Vocês sentiram dificuldade para fazer o exercício? Sentiu? Não? Conseguiu fazer, Arthur? Eu fiz, mas eu consegui. Só o Renato mandou para mim, entre vocês três aqui. Tem que mandar a atividade, senão não vai ter nota. Eu fiz, mas eu só esqueci de mandar mesmo. Mas tem que mandar, não adianta falar que esqueceu. Manda agora, enquanto eu olho o caderno dos outros alunos. Eu não fiz muita coisa. Eu só porque não tinha tempo. Eu não fiz. Você tem que ajudar? Tem que ver? Não, não. Não, não. Eu perdi, não. Eu perdi, não. Eu não perdi, não. Eu não fiz. Eu não tinha visto. Tinha de boa. No hotel realmente. Só tem uma pessoa estoura. Eu vou colocar aqui a presença de vocês. Acho que não. O Arthur não fez atividade, quem está mandando para mim é o Igor, né? Então o Igor, Beatriz fez, Henrique não fez, Leonardo... Você é o Luiz Felipe? O Burilo, né? O Luiz Felipe que falou que ia entrar no online, né? E agora não apareceu. Tiago, fez. Vou na privada. Deixa eu colocar aqui agora a chamada. Câmera. Você não entendeu? Vamos aí, tá? Não, tá. Câmera. Arthur, presente. Beatriz, presente. Henrique, presente. Igor, presente. Renato, presente. Murilo, presente. Ronaldo, presente. Tiago, presente. Tem mais algum aluno? Não. Não. Eu passei 10 reais nesse site. Eu vou levar uma ligação. Uma ligação, viu? Aqui no baile, eles me chamam de tempo que é na mulher. Ronaldo, coloca no mudo o seu computador, seu celular. O Henrique e o Tiago, bora chega, tá? Chega que atrapalha. Eu mantenho material em slide para os alunos do... Na verdade, do sétimo ano. Porque eu tenho aula no sétimo ano de manhã e no sétimo ano da tarde. Por quê? Porque teve aluno que me procurou, sentiu dificuldade na hora de responder aos exercícios. Aí, o que eu vou fazer? No final da aula, eu vou postar no grupo o print, né? Do conteúdo completo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Depois... Pode ser. Pode ser assim. Eu vou fazer a correção, depois eu volto e explico essa parte, tá? Então, vamos... Página 19. Henrique, vamos. Página 19, C.A. No decorrer dos exercícios, eu vou explicando os itens necessários para vocês, tá? Depois eu volto nesses slides para mostrar para vocês também. Leia o cartaz de uma campanha de vacinação veiculada pelo Ministério da Saúde e responda as questões propostas. No cartaz tem professores, página 19. Professores, profissionais de saúde, crianças de 6 a menores de 5 anos, 6 meses a menores de 5 anos. Mães no pós-parto, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, doentes crônicos, portadores de condições especiais. De 17 de abril a 26 de maio, vacine. Deixe a gripe para lá. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Ao ler o esse cartaz, você fica sabendo que deve aproveitar os dias 17 de abril a 26 de maio para se vacinar contra a gripe. Quais os grupos a que a vacinação se destina? Professores, profissionais de saúde, crianças de 6 a menores de 6 anos, de 5 anos. Mães no pós-parto, pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos, portadores de condições especiais. Então, o que vocês deveriam ter colocado nessa página? Todos os grupos que apareceram no cartaz. Professores, tem que colocar tudo, tá? Professores, profissionais de saúde, crianças de 100 vezes a menores de 5 anos. Mães no pós-parto, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, doenças crônicas, portadores de condições especiais. Por que é necessário procurar uma unidade de saúde e levar a caderneta de vacinação? Professores, o que é especial seria o título? Oi? O que é especial pode ser considerado? O que é especial para a saúde, você não tem a vacinação? Sim. Professora, o que é especial para a vacinação? Ó, a carteirinha, ela serve como controle seu e da unidade de saúde. Então, ela serve como controle para saber se a pessoa foi vacinada ou não. E também, porque fala assim, por que é necessário procurar a unidade de saúde? Porque é na unidade de saúde que se aplica a vacina. Então, você tem que procurar a unidade de saúde porque é só lá que aplica a vacina. E tem que levar a caderneta de vacinação para haver esse controle. Então, são esses... Então, vocês deveriam colocar isso, tá? Que eu acabei de falar. Entre as imagens de pessoas que aparecem no cartaz, há uma foto em destaque. Quem é essa pessoa? Pessoas com mais de 60 anos. Pessoas com mais de 60 anos, mas não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa famosa, tá? Se chama Martinho da Vila. Então, você vai colocar... É o Martinho da Vila que tem mais de 60 anos. Martinho da Vila é um cantor, né? Martinho da Vila. Vila. Que tem mais de 60 anos. Martinho da Vila é um cantor famoso, ele é uma pessoa conhecida. Os verbos que aparecem nesse cartaz são transitivos ou intransitivos? Quais são os verbos que apareceram aqui? Ó, vacine-se. Deixe a gripe pra lá. Deixe, vacine, deixe, procure e leve. Ó, vocês coloquem aí. Vacinar, deixar, procurar, levar e acessar. Todos eles são transitivos. Vacinar, deixar, procurar, levar e acessar. Todos os verbos são transitivos. Repete. Vacinar, deixar, procurar, levar e acessar. Sim. Todos os verbos são transitivos. E especificem aí, nesse contexto. Número 5. É a letra B. Por quê? Porque o verbo, ele está direcionado ao interlocutor. Portanto, você. Tá? Então, coloque em letra B. Peraí, é B ou D? Eu coloquei B de bola. Ah, tá. Certinho. Correto. Complete adequadamente o conceito a seguir. Os verbos são classificados como intransitivos, quando não exigem complemento. E transitivos. E transitivos, quando exigem complemento. Eu só coloquei. Correto. Elabore duas orações com verbos transitivos relacionados à temática descartada. Eu vou falar pra vocês. É sugestão. Depois vocês quiserem falar. Professora, eu fiz a frase tal. Aí eu vejo se é transitivo ou se é intransitivo. O transitivo tem mais ou menos. Transitivo e complemento. Primeiro exemplo de frase. A vacinação contra a gripe traz benefícios à saúde da população. A vacinação contra a gripe traz benefícios à saúde da população. Esse A tem frase, tá? À saúde da população. Bom, a próxima frase. A vacinação contra a gripe traz? Benefícios à saúde da população. Benefícios. O homem é vacinado e a mãe vai ser vacinada. Como? O homem é vacinado e a mãe vai ser vacinada. Essa frase não vai ficar legal. Só porque aqui você tá pedindo transitivo e intransitivo. É vacinado e ele não é. É verbo de ligação. A vacinação contra a gripe traz... Traz benefícios... Traz benefícios... A saúde da população. Traz benefícios... A saúde da população. Fale para seus familiares sobre essa campanha. Fale sobre... Fale para seus familiares sobre essa campanha. Após ler o texto, videojogos e aprendizagem, identifique o autor onde foi publicado e a quem é dirigido o texto. O texto foi escrito por Roberto Lenz. Oi, profe. Número oito. Eu fui apontar o lápis. Qual que é? Posso? O texto foi escrito por Roberto Lenz. Tá no texto. O texto foi publicado pela revista Ciência Hoje. E publicado pela revista Ciência Hoje. Ponto. Trata-se de um texto de divulgação científica. Trata-se... De um texto de divulgação científica. Entendi. Trata-se de um texto de divulgação científica. Portanto, é dirigido ao público interessado pelo assunto. Portanto, é dirigido ao público interessado pelo assunto. É divulgação... Científica. Científica. Portanto, é dirigido ao público interessado em descobertas científicas. Número nove. Esse experimento nos mostra que as novas tecnologias de comunicação também, e também de entretenimento. O que que eles são? Prejudiciais para o jovem? Estão sendo usadas em sala de aula de códigos americanos? Não trazem benefícios à saúde dos usuários de videogame, videojogo. Ou D. Podem ter efeitos positivos na capacidade cognitiva dos usuários. D. D de dado. D de dado. Correto, Senado. Pode. Número 10. Número 10. Leia as orações a seguir. Identifique o núcleo do predicado verbal e classifique o verbo em intransitivo ou transitivo. Um grupo de psicólogos americanos analisou o impacto dos videojogos de ação sobre os mecanismos de aprendizagem. Qual foi o verbo que apareceu no sintagma verbal? Qual que é o núcleo do predicado? Eu quero o núcleo do predicado e a transitividade do verbo. Só. Analisou. Analisou. E qual que é a classificação? Ele é transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Transitivo. Quem analisa, analisa alguma coisa. Analisa o quê? O que foi analisado? O impacto dos videojogos de ação sobre o mecanismo de aprendizagem. Tá? Então, coloque aí. Analisou. Verbo transitivo. Letra B. A equipe de estudo selecionou jogos com alta velocidade de eventos e imagens, com múltiplos focos de atenção e com imagens nas bordas da tela. Qual que é o verbo que apareceu aqui? Selecionou. Qual é a transitividade do verbo? Transitivo. Transitivo. Usuários de videojogos treinam durante a noite? Treinam. Treinam. Transitivo ou intransitivo? Intransitivo. 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 A humanidade dispõe de um acervo de possibilidade de acesso à educação e à cultura nunca antes imaginado. Qual que é o verbo? Dispõe. E ele é transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Transitivo. Ah, tá, entendi. Olha um monte de coisa que tem aí, completando o sentido do verbo. Entendi. Apertam, transitivo. Os jogadores regulares apertaram o botão certo rápido. Apertaram o... Apertaram. Apertaram. O quê? Prof? 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 Sim, eu já coloquei, já. Os pesquisadores variaram a proporção de estímulos com movimento sincronizado e outros com movimento em todas as direções. Qual foi o verbo que apareceu? Variaram. Variaram o quê? A proporção de estímulos. Então, coloquei em verbo transitivo. Jogadores decidem rapidamente. Qual foi o verbo? Decidem. Decidem, e ele é intransitivo. Onze. Você já teve ou tem o hábito de escrever em diário? Por que uma pessoa escreve em diário? Apresente uma hipótese. Vai aguardar ele. Aí vocês vão colocar. Você já teve ou tem o hábito de escrever em diário? Não. 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 Ele serve para quê? Guardar as coisas que você quer. Guardar para o processo. Escrever coisas que aconteceram. Guardar lembranças. Isso mesmo. Podem colocar. Tudo que vocês falaram serve como resposta. É uma espécie de amigo, o diário. Ele também serve como ser confidente daquela pessoa que escreve. É uma forma de guardar as lembranças. É um tipo de pessoa para conversar. Isso. Para registrar acontecimentos divertidos ou tristos. Ele serve muitas vezes como um confidente, um amigo em quem se pode confiar. As alegrias e as tristezas. Doze. Doze. Identifique o verbo em cada uma das orações a seguir. Classifique-o em transitivo ou intransitivo. Hoje de manhã fui ao sótão. Peraí, é para classificar o verbo? É para fazer igualzinho o exercício número 10. Transitivo. É fui. Fui, verbo transitivo. Fui e transitivo. Isso. Letra B. Eu disse sim. Eu. Não, disse. 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 Eu disse, né? Então, disse o quê? Sim. Verbo transitivo. Peraí. Nós falamos durante muito tempo. Nós. Falamos. Falamos. Nós é pronome. Falamos. Verbo intransitivo. Expliquei algumas coisas a Peter. Expliquei o quê? Algumas coisas. A quem? A Peter. Verbo transitivo. Expliquei? Expliquei. Depois estudaremos inglês. Estudaremos. Verbo. Transitivo ou intransitivo? Transitivo. Ó, nós estudaremos o quê? Não. Inglês. Transitivo. Transitivo. É. A ordem ficou. Fui transitivo. D. Disse transitivo. C. Falamos intransitivo. D. Expliquei transitivo. Estudaremos. Letra E. Verbo transitivo. Classifique o verbo nas orações a seguir. Fala. A letra D de dado é transitivo. Expliquei o quê? Algumas coisas. Tem complemento verbal. Se tem complemento verbal, é transitivo. Classifique o verbo nas orações a seguir. Intransitivo ou transitivo. Papai leu Dickens em voz alta. Papai leu. Ele leu o quê? Ele leu Dickens. Em voz alta. É a forma em que ele leu aquele livro. Tá? Então, vocês vão colocar o verbo e a classificação. Transitivo ou intransitivo? Se ele leu. Leu alguma coisa. Tem complemento? Ele é transitivo. Coloquem aí. Leu o verbo transitivo. Eu sentei na poltrona de papai. Verbo sentar. Sentei. Quem senta, senta. Senta. Na poltrona de papai, na cadeira, no sofá, na rede. Não, na rede. É, senta, né? O senhor, como que há um... A letra A é verbo transitivo. Leu o verbo transitivo. A letra B, então, o verbo sentar, ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Na poltrona de papai, aparece como um acessório da oração. Ele modifica. Eu já vou falar sobre isso com vocês. É intransitivo, na B? Intransitivo. Sentei, intransitivo. Desci às 15h para as 11h. Verbo descer. Intransitivo. Às 15h para as 11h não funciona como complemento verbal. É um... É um adjunto adverbial de tempo. É o horário em que ele desceu. Em que eu desci, né? Agora, né? De derreteu. Verbo derreter. Intransitivo também. Subiu. Subi. Verbo intransitivo. Quer dizer o quê? Que todos são intransitivos, exceto a letra A. Peraí. Letra A é transitivo. Verbo ler. Tentar, descer, derreter e subir são intransitivos. Sempre saio da sala depois da refeição. É para classificar também. O verbo sair. Sair de onde? Da sala. O verbo sair, ele não precisa de complemento. Ele é intransitivo. Então, coloquem saio, verbo intransitivo. Peraí. O que é que eu vou beber? O que é que eu vou beber? Também vou. Saio, verbo intransitivo. Vejo você depois. Quem vê, vê alguma coisa. Vê o quê? Verbo transitivo. Vejo, verbo transitivo. Confio em você, vocês dois, lá em cima. Quem confia, confia em alguém. Em alguma coisa. Verbo transitivo. Confio transitivo. Isso. Precisamos de ajuda. Precisamos. Verbo transitivo. No texto aqui, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Aqui está pedindo na letra A, qual é o sintagma nominal, que tem função de sujeito e o seu núcleo. Qual é a ordem da 14 letra A? Saio, verbo intransitivo. Vejo, verbo transitivo. Confio, verbo transitivo. Precisamos, verbo transitivo. Na frase da oração, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Qual é o sujeito da oração? Sintagma nominal. Nosso cérebro é o sintagma nominal. Qual é o núcleo do sintagma nominal ou do sujeito? Cérebro. É geralmente o substantivo. Qual? Nosso cérebro é o sintagma nominal, é o sujeito da oração. E o núcleo? O núcleo é cérebro. Peraí. Classifique esse sujeito. Sujeito? Pé. Simples. Simples, correto. Qual é o verbo e o predicado dessa oração? O verbo é reequilibra? Reequilibra, correto. Então, qual é o verbo e o predicado dessa oração? O verbo é reequilibra e o predicado é reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. A gente tem que copiar tudo, todo o predicado, tá? Trata-se de um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Reequilibra o quê? As sinapses. As sinapses. Qual é o complemento dessa oração? É necessário ou facultativo? As sinapses são necessárias, tá? Esse termo é necessário na oração, porque nós estamos falando de um verbo transitivo direto. De um jeito mais eficiente, é... facultativo, tá? Então, as sinapses, o objeto da oração, é necessário. Agora, de um jeito mais eficiente, é facultativo. Por quê? Porque é um adjunto adverbial, então ele não é tão importante quanto o objeto direto. Então, é o sinapses que é facultativo? Não. A sinapses é necessário. O restante é facultativo. Qual que é a E? A letra é... As sinapses é necessário, é um termo necessário da oração, e o restante é facultativo. Você consegue encargar daqui? É o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E depois eu posto no grupo todo o material. Porque faz parte desse conteúdo de... Que vocês fizeram exercícios. E também faz parte do exercício que está proposto pra fazer na apostila. Tá? Então, nós estamos falando desde o início do ano antigo, que é sujeito e predicado, não é? Então, sujeito faz parte do sujeito. O que é o sujeito? É o mesmo que sintagma nominal. E o predicado é o mesmo que sintagma verbal. Correto? Então, aqui tem um exemplo. Ó, e o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. É o que é essencial. Não fica um sem o outro. Um precisa do outro. Eles precisam estar ali, por isso que eles são essenciais. Tá? Exemplo. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Aí eu separei. O sujeito, igual o exercício que vocês fazem na aula. Separei o sujeito, coloquei a classificação de sujeito simples. E coloquei, entre parênteses, sintagma nominal. Obteve hoje um resultado excelente? É o predicado. Então, eu coloquei em frente do predicado o sintagma verbal. A sigla. Que corresponde ao sintagma verbal. Coloquei a definição. O que é sujeito e o que é predicado? O que é sujeito? É o elemento da oração a respeito do qual damos algumas informações. Aqui está algumas informações. Mas é algumas informações. Você concorda com aquele aluno. O verbo concorda com aquele aluno. Qual que é o verbo? Obteve. Tiago? Sim, não, né? Então, o verbo obteve está concordando com o sujeito da oração. Tá? O predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. O verbo faz parte do predicado. Portanto, é o núcleo dele. É o núcleo do predicado. O verbo. Aquele aluno, sujeito, obteve o quê? O que é o sujeito da oração? Um resultado excelente. Um resultado excelente funciona como complemento do verbo obter. Como os exercícios que vocês fizeram agora? Aí eu defini, coloquei oração. Porque tudo isso aqui que nós estamos divulgando é oração. É período simples, tá? Então, eu dividi aqui novamente, está aparecendo. Aquele aluno, sintagma nominal, obteve hoje um resultado excelente, sintagma verbal. E definiu o que é verbo e o que é elemento modificador. O hoje é considerado elemento modificador. Quando vocês fizeram os exercícios da página 23, na questão 13, está lá. Pai Leo Dickens em voz alta. Em voz alta. É chamado de elemento modificador. Ele intensifica o verbo. Tá? Ele não complementa o sentido do verbo. Ele intensifica. Descia às 15 para as 11. Ele intensifica aqui, mostrando e determinando o horário em que ele desceu. Agora, a neve derreteu. Aqui não tem elemento modificador. Subi às 11 e meia. Às 11 e meia determina o período, o momento em que subiu. Aí nós temos... Dentro do sintagma verbal, sai um outro sintagma. Então, quer dizer o quê? Tem dois sintagmas. No sujeito e tem um sintagma no predicado. Que faz parte do complemento do verbo obter aqui. Um resultado excelente. Aqui eu fiz a classificação. Sujeito simples, núcleo do sujeito, predicado, núcleo do predicado. Classificação do verbo, se é transitivo ou se é intransitivo. Então, ó. Sujeito simples, aquele aluno. Núcleo do sujeito, aluno. Determinante, aquele. Predicado verbal. Obter hoje. Não sabe se o Luiz fez falar alguma. Não. O próprio Arthur Fultz já vai roubar que caiu a internet dele. Tá. Não. Ele não vai funcionar. Aqui no online só estava o Leonardo e o João Paulo. O Leonardo tinha o senhor, o Igor, o Ronaldo e o Renato. Igor. O Igor também está. O Igor também está. E aí, nós temos aqui o predicado verbal. Onde teve hoje um resultado excelente. É todo o sintagino verbal que tem o resultado predicado. Qual que é o núcleo? A parte principal do predicado. É o verbo. Obteve. E a transitividade dele é direta. Verbo transitivo direto. Obteve o quê? Um registrado excelente. Não tem preposição. Verbo transitivo direto, hein? Elemento modificador. Hoje, adverbo de tempo. Então, aqui eu coloquei os elementos. Dentro do sintagino nominal, obteve o núcleo do predicado, né? Hoje, é o elemento modificador. Um é determinante. Resultado, núcleo do sintagino nominal, né? E excelente determinante. A senhora vai botar... A senhora vai botar um grupo? Não, não vai para os slides, que são... Não vai para a sala de aula? É. Pode ser um grupo, né? Pode ser. E aqui, elemento modificador. Aí, eu só tenho que arrumar, que ela está concordando com o medonha. E eu dei a hoje, eu nem percebi. Aí, aqui nós temos, ó, o mapa saindo. Todos os itens. Oração, sintagino nominal, sintagino verbal. Dentro do sintagino nominal, sai determinante, aquele e aluno. Dentro do sintagino verbal, sai o verbo, obteve, o elemento modificador hoje e o outro sintagino nominal. Que é o complemento do verbo, obter. Um resultado excelente. Aqui, eu coloquei a transitividade dos verbos. Por quê? Os verbos transitivos diretos, eles são seguidos por... Você faz pergunta para eles, né? O quê? Quem? Ó, transitividade dos verbos. Sentido completo não precisa de complementos? Os intransitivos, eles têm sentido completo e eles não precisam de complementos. Precisa de complementos para ter sentido completo? Quais são os verbos que precisam de complementos para ter sentido completo? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Há verbos que têm duas transitividades verbais, tá? Ligam sujeito a uma característica ou estado, que é o de ligação. Lembra que você fez aquela frase que eu falei que era de ligação? Então, entra nesse último item que não é o conteúdo de vocês agora. Aqui, eu coloquei exemplos. Carlos vendia livros. Carlos vendia o quê? Livros. Livros é o complemento do verbo vender. Então, o verbo vender é transitivo direto e livros é objeto direto. Então, eu coloquei um jeito simples, eu detalhei mesmo. Núcleo do sujeito, predicado verbal, núcleo do predicado, classificação desse núcleo do predicado e o objeto direto, livros. Por exemplo, se eu escrevesse uma frase assim. Carlos vendia alguns livros clássicos da literatura brasileira, por exemplo. Vendia alguns livros clássicos da literatura brasileira. Dentro desse sintagma verbal, sai um sintagma nominal, como esse exemplo aqui. Sai um sintagma verbal. Um sintagma nominal. Vendia o quê? Alguns livros clássicos da literatura brasileira. Qual que é o elemento principal desse complemento verbal? Desse sintagma nominal? Alguns livros clássicos da literatura brasileira. O que que o livro vendia? Livros. Livros. Todos os elementos que apareceram, que eu falei, um monte, é para caracterizar o livro. O pronome, o adjetivo e a opção adjetiva. Então, essas palavras, elas funcionariam como determinantes. E o núcleo do sintagma nominal seria ainda livros. Carlos precisava de dinheiro. Carlos precisava de quê? De dinheiro. De dinheiro é um objeto indireto. Precisava é verbo transitivo indireto. Também fiz a definição aqui, tá? No material, depois vocês vão ver todo detalhado aqui. Por isso que eu coloquei perguntas. O que que o Carlos é o sujeito, não é? Ele vendia. Ele vendia o quê? Esse o quê seria o objeto direto. Carlos precisava. Precisava de quê? De dinheiro, o objeto indireto. O candidato enviou recursos à banca examinadora. O candidato enviou. O que que ele enviou? Recursos. A quem? A banca examinadora. Então, quer dizer o quê? Que o verbo enviar, ele é bitransitivo. Ele apresenta dois complementos verbais. Um direto e o outro indireto. O que? Recursos. É objeto direto. A quem? A banca examinadora. Objeto indireto. É, aí eu coloquei algumas definições. Os verbos transitivos diretos e indiretos são considerados bitransitivos. Por exigirem dois complementos verbais. Um transitivo direto, sem preposição. E um transitivo indireto com preposição. Para lembrar vocês, eu coloquei algumas preposições. As principais preposições que, às vezes, vocês não lembram, tem aqui. As principais preposições são. A, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trase. Qual que é a principal que nós usamos? A, como aquele exemplo, trase, né? Ou sem trase. O A sem trase é preposição também. Tá? Por quê? Porque ele está adiante de uma palavra masculina. Aí eu só coloco o trase diante de palavra feminina. Mas ela não deixa de ser preposição. Só que ela também pode ser um artigo. Aí vocês precisam prestar atenção nesse detalhe, tá? O núcleo do sintagma nominal é, geralmente, o substantivo, que é o nome. Os elementos relacionados ao nome são determinantes. E os núcleos do predicado é o verbo. As crianças dormiram. O verbo dormir, ele é intransitivo. Assim como esses exercícios aqui, da número 13. As questões. Eles são intransitivos. O que aparecer após o verbo intransitivo, ele vai ser considerado adjunto adverbial. Ou adverbio. Então, cedo é um adverbio de tempo. Tá? Aí aqui. Os verbos intransitivos apresentam sentido completo. Portanto, não exigem complementos verbais. Caso apareça algum elemento após a reação verbal, terá a função de intensificar o verbo, expressando alguma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, etc. Aí, aqui eu coloquei. As crianças dormiram cedo e fiz a definição. E o cedo eu coloquei como elemento modificador adverbio de tempo. Aí, outra coisa que eu vou falar pra vocês antes de encerrar a explicação. Tá? Dançou, né? Puxar mesmo. Então, é depois do almoço, que a barriga está cheia. O próximo exercício do material de vocês, esse aqui, está dizendo o quê? Pontuação. Sujeito e predicado. Qual é a regra para esse tipo de pontuação? Não se separa sujeito e predicado. Não se separa verbo de complemento com vírgula. Não se utiliza a vírgula nesses dois casos. Sujeito e predicado, verbo e complemento. É essa regra. É baseado nisso que vocês farão os exercícios do CA, vocês aqui. Tá? Então, como a proposta é pra vocês fazerem o material, os exercícios da cochila, vocês vão seguir essa sequência. Vocês farão os exercícios da página 9, né? Vão fazer tudo isso aqui, da 9 a 16, a partir da questão 14. Como eu coloquei aqui. Não, ele ficou pra vocês fazerem. É esse segundo item pra vocês fazerem. Tá? Agora. Então, quer que eu tenha ouvido? Que esse último item aqui vai ficar pra cá. Não vai dar tempo de fazer tudo, né? Então, vocês farão o segundo item, que é a resolução. Deixa eu colocar aqui. 11. Resolução das questões 14 a 32, página 9 a 16 da cochila. É pra vocês fazerem agora. Dando o tempo, eu corrijo ainda o outro. Na sequência... Aí, vocês farão a resolução das questões da página 26 a 32, fica pra uma tarefa de casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, página 9, esse aqui, ó. É o mesmo desenho, ó. Esse aqui a gente fez. Esse aqui não. Podem fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, anotode. Aí, ó, o menino vai ser oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Aqui, ó, de noventa, oito. Quarta, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. 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 Oito, oito, oito. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. O aluno que entrou agora, eu corrigi os exercícios da porfila de vocês já. Agora vocês vão ter que fazer os exercícios da questão... Teve um aluno que acabou de entrar. Eu acho que é o Luiz Felipe. Eu acho que é o Luiz Felipe. É o Luiz Felipe? Meu Deus, as fotos. Isso, então é pra você fazer as questões da página 9 a 16, tá? Foto maravilhoso. Da apostila. Maravilhoso. Silêncio, Renato. É pra você fazer os exercícios e todo o material eu coloquei no grupo do WhatsApp, está lá escrito. Ok. Eu já fiz o taifa pra fazer o quê? O que? Eu já fiz o taifa pra fazer o quê agora? O taifa. O taifa. Não, isso não é tarefa. Não, da 19 a 16 é tarefa, eu já fiz. Ah. Também, também. Caramba. Caramba, eu fiquei sem fôlego do nada. Meu celular, por algum motivo está quente. Nem joguei Free Fire hoje. Dois microsegundos, você só viu o Renato sair do negócio e depois o horário dele explodiu. É verdade. Vou esquentar um bife aqui. O Renato desaparece. Pronto. Vou esquentar um bife aqui. Frita um ovo aí. É, fazer um omelete. Omelete com quatro... Renato Omelete. Ronaldo do Miojo. E aí 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 A pessoa acabou de estragar a minha feira. Obrigado. 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 Prova, quando o senhor vai corrigir? Na hora que todos estiverem, eu não vou nem dizer todos, porque tem uns que estão enrolando, né? Na hora que a maioria tiver terminado. Eu vou corrigir. Já terminou. Você já fez aquele outro que eu mandei fazer? Oi? Porque tem exercício a mais para fazer, que eu até propus que caso não dê tempo, é para fazer como tarefa. Na página 9 até 16. Não, na página do CA. Página 26 a 32. Quem terminou a página 9 a 16 é para fazer a 26 a 32. Ah, tá. CA. E aí 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 Eu estou vendo aqui, mas eu não sei se eu consigo responder para você. E aí 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 Oi. Vinte e seis. Verso oito e três. O poeta finge que as mãos cheias de súbitos, não são as suas. Está dizendo que os versos três e oito são coordenadas. Um, dois, três. Você vai dizer se são e por quê. A coordenada entra no período de... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O sapato aperta e o poeta finge. Tem o E aqui. É como se eu tivesse mais de um período no mesmo. O sapato aperta e o poeta finge. São períodos diferentes. São orações coordenadas. Você tem dúvida nessa aqui? Deixa essa aqui em branco, depois eu volto. Porque daí eu vou ter que explicar outra coisa. Tá? É que isso aí entra em período composto. Eu só falei que você é período simples. Aí tem uma conjunção que ela vai ligar uma oração a outra. Por isso que é oração coordenada. Tem o E. Esse E é um conectivo. Mas caso... Se tiver alguma questão desse tipo, deixa que depois eu explico. Tá? Eu? Eu? Eu sou o primeiro analisou a chama de uma hora da tarde. Pô, já estão comendo ali. A gente chegou com a Guaraná ali. Vamos lá salvar o primeiro ano? Eu sou o primeiro analisou. Eu sou o primeiro analisou. Pode falar. Profe, voltei. Aqui a minha mãe tinha me ligado. Eu tive que atender. Tá. Obrigada. Não, eu odeio meu primo, porque quando eu falo com a família, ele chega já pra mim, ou pro meu pai. Ele, tio, 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 me dá seu celular, deixa eu jogar. Vamos, vai. Não. Vai. Exatamente. Esse problema vai ter monitorado por todos, então precisamos... Será de um grupo. Um quadro, um dedinho, dois... Olha, tem uma criança ali, ó. O meu irmão tem criança. Tchau, tchau. Aí ela pensa no meu problema. Essa história de Emanuel tá em chuva. Ela leva a raça. E ela tava lá... Eu lembro. Ela tava lá na fila. Aí veio tu arrasados. Essa história. Sempre tira marcada. Obrigada. Eu queria estar lá gravando, gravando para o site, ó. Eu queria, às vezes, progamente da dica, bordo só com a criança. A mão se interposiciona natural e a mão na perna dela. Mas se fosse muito... Não, daí... Esse tamanho... Vamos lá, vamos lá. Aí, eu acho que a família, deixa um fluido aqui, então. É do ciclo aqui, né? Tá vendo? Não, não. Não é, um papacete da cor e outro papacete. É só. Ok. E a outra lógica, nossa, a sala vai vir no sentido. Atenção, o que é o... Faça o fluido. Vamos descobrir que não foi nada e vai checar quem que... E se apertar no acionador da bomba? Vai fazer exercício? Vai apertar no acionador da bomba e eu aperto no... E eu aperto no acionador da bomba 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 e sai correndo e aí ele sai vivo. Com isso? A mãe do acionador da bomba e eu aperto no acionador da bomba e eu aperto no acionador da bomba e eu acionando. Eu não entendi. Meu sonho era pegar um extintor de sangue e apertar para ser uma fumaça. Aí eu tinha falado que eu podia pegar um extintor que já estava vencido dele, porque ele já estava tentado. Aí eu comecei a espinhar. Ficou uma fumaça muito da hora. Então, na hora de você pegar e falar, falar bem alto, certo? Ou você faz assim, ó. Tipo, você faz assim, ó. Vai, vai, vai. Faça o treinamento. E aí você vai ficar assim, ó. Tchau. 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 Não entendi. Não entendi. As transitivas. Sim, perda. Pode passar para animar hoje? Eu estou. Vou até 5h20, tem que ficar, né? Depois a gente já vai dar aula para a criança. Sexta. Tá vendo o bolo? 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 Vamos lá. 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 Não tem problema. Vamos lá. 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 é uma e-girl Beatriz você vai virar uma e-girl é muito mais vocês sabem que é a e-girl? que é a e-girl? como quem fala que é a e-girl é que ruma na verdade todo mundo todo mundo é uma e-girl é verdade que é e-girl por que a e-girl tem que ser e-girl não, 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 tem a e-girl tem a e-girl tem a e-girl ela é e-girl a 2 e 4 do nascente que é e-girl ela é e-girl você é e-girl? não ela é e-girl ela é e-girl não tem não tem não, não é e-girl ela é e-girl vou começar, tá? vai começar por qual? o texto não deixa o sintoma página 9 tá número 14 página 9, número 14 o texto não deixa os sintomas confundirem você passa o tratamento até o fim sem a doença você vive muito melhor não permite afirmar que a malária é uma doença curável os sintomas somente duram o tratamento durante o tratamento o que faz com que as pessoas interrompam os sintomas da malária são os mesmos de outras doenças a pessoa infectada tem boa qualidade de vida letra D letra D de data ela vai tomar um bolinho oitada D oitada D não assumiu o outro assumiu o Luís não assumiu nem ela sabe é o cara só é o cara só ela não Número 15, releia o texto do cartaz e realiza as atividades propostas. Procure uma unidade de saúde mais próxima para realizar o exame. Caso seja mesmo a doença, faça o tratamento completo. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Sem os cuidados necessários, a malária pode se tornar grave. Número 15, o texto do anúncio estabelece um diálogo com o leitor por meio do emprego de verbos no modo interativo. Indique o sujeito desses verbos. Malária. Malária. Para, né? Sujeito, eu, tu, ele, nós, voz, ele. Como nós estamos falando em modo interativo, eu não existe, ele e eles foram substituídos por você e vocês, respectivamente. Então, o eu, a primeira pessoa, no modo imperativo, não existe. Tu, segunda pessoa singular, ok? Eu coloquei você e vocês. Você, terceira pessoa singular. Nós, primeira pessoa plural. Vós, segunda pessoa plural. Vocês, terceira pessoa plural. Correto? Então, ele não está explícito, mas está focado na terceira pessoa singular. Você. Então, eu coloco. Embora não esteja explícito, a terminação do verbo corresponde à terceira pessoa singular. Você. Não esteja explícito. A terminação dos verbos corresponde à terceira pessoa singular. Você. Repete aqui. Embora o verbo, não, embora o pronome, o sujeito, pode ser, não esteja explícito. Vírgula. A terminação verbal corresponde à terceira pessoa singular. Você. Dezesseis. Logo no primeiro período do texto, fica evidente que a campanha tem como objetivo induzir o leitor a realizar duas ações. Quais são elas? Ir numa unidade de saúde e realizar o exame. Coloquei isso. Ir à unidade de saúde e realizar o exame. Que tipo de exame é esse? Aquele que serve para detectar a malária. Professor, eu coloquei assim, ó. Procurar uma unidade de saúde e fazer o tratamento concreto. Não, procurar uma unidade de saúde e fazer o exame. Ah, isso. O tratamento é depois de identificada a doença. Ah, tá. Como que você vai fazer um tratamento de uma doença que você não tem? Só vai arregaçar o fígado, né? Primeira coisa, acaba com o fígado. Não, mas o fígado... É, não, mas o fígado... É, não, mas o fígado... Próximo, só para o fígado que eu não soubeu um ano sem fígado, e aí eu vou até levar o fígado. É, mano. Ronaldo, coloca no mudo. Tá. Estive vindo barulho de vento aqui no ventilador, que tá aqui perto. Tá, mas aí você coloca no mudo, só coloca para perguntar. Desculpa aí, professor. Tá, não tem problema. A palavra para une essas ações no período, estabelecendo uma relação entre elas. Que relação é essa? Tempo, causa, finalidade ou posição? Finalidade. É finalidade. Por quê? Eu vou procurar uma unidade de saúde para fazer um exame. Na finalidade de fazer o exame. Então, finalidade. Quantas orações constituem esse período? Orações está relacionada à quantidade de verbos. Quantos verbos apareceram nessa sentença? Dois? Dois verbos. Procure e realizar. Então, procure uma unidade de saúde mais próxima, é um. E para realizar o exame é outro. Então, os verbos são procure e realizar, respectivamente, letra D. Procure e realizar, respectivamente, na letra D. Nos trechos a seguir, sublime o núcleo dos sintagmas verbais. Faça o tratamento completo. Sem a doença, você vive muito melhor. Faça e vive. Sem a doença, você vive muito melhor. Vive, correto. Faça e vive. Releia esta oração. Sem os cuidados necessários, a malária pode se tornar grave. Letra A. Copie a locução verbal entregada. Pode se tornar a locução verbal. É pode se tornar? Isso. Locução verbal é quando apresenta mais de um verbo. Ele se estrutura da seguinte forma. Verbo auxiliar mais verbo principal. Qual é o verbo auxiliar em pode se tornar? É pode. Tornar é o verbo principal. O verbo principal é sempre aquele que dá significado ou a ação praticada pelo sujeito. De se tornar. O pode, ele vai auxiliar, é ele que vai aparecer o tempo e o modo do verbo, para você saber em que modo, em que tempo aparece aquela ação verbal. Ele vai aparecer no verbo auxiliar. No verbo principal, ele vai assumir forma nominal. O que é isso? É ele passar no cabelo? O que é que torna? Forma nominal. São três formas nominais que aparecem no estudo dos verbos. Indicativo. Não. Infinitivo. Gerúndio e participo. Infinitivo. Ar, er, ir. Então, tornar. Então, tornar. Infinitivo. Procurar. Infinitivo. Procurado. Participo. Tornado. Tornado não. Vendido. Vamos tentar. Participo. Então, essas terminações correspondem ao participo. Terminações em ar, er e ir. Infinitivo. Ado, ido. Trabalhado, vendido, corrido. Participo. NDO, que é o gerúndio, doing. Working. Não é o ING do inglês? Lembra do ING no inglês? No português, é NDO. Trabalhando, cantando, sorrindo, vendendo, partindo. NDO. Esses verbos, junto do verbo auxiliar, eles formam, eles apresentam formas nominais. Eles não são conjugados. Só que é a partir deles que vocês sabem o que significa aquela ação de se tornar. Tá? Como exemplo aqui. Então, vocês vão colocar na letra B. Sem os cuidados necessários, vírgula. Sem os cuidados necessários, vírgula. A malária se torna grave. Onde pode ser a grave? Onde pode ser a grave? É pra colocar essa a... Não, não pode colocar será, na letra B. Não pode colocar será, porque o será indica uma ação futura. Repete. E o verbo, calma, Renata. E o verbo está, o pode, está no presente. Eu preciso colocar o verbo tornar, na forma, no tempo verbal, correspondente ao verbo poder. Então, pode se tornar indica uma ação no presente. Então, se torna ou torna-se. Portanto, presente do indicativo. Sem os cuidados necessários, a malária se torna grave. A aula de vocês terminou. Próxima aula, eu dou continuidade no conteúdo e retomo essa parte de opção verbal. Correto? Ok. Até a próxima aula. Não deixe de fazer tarefa e postar lá pra mim no WhatsApp. Adiós. Tchau. 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 Adiós, amigos. Peraí, não consigo. É pra sair, tá, gente? Tchau. 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 Tchau.